Olá, bom dia galerinha do meu canal no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me seguem pela plataforma do YouTube Galera, hoje eu estou aqui no sítio Baixa Verde, município de Coelho, Ceará Neste vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês uma horta de tomate, horta de pimentinha e outras coisas mais, tá bom galera? Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, deixa os likes Galera, gratidão a vocês aí que estão me seguindo, tá bom? Comentando abaixo nos meus vídeos, aperta as notificações novamente aí galera para estar recebendo os vídeos, viu? Obrigado a todos que estão me seguindo, comentando abaixo nos meus vídeos Desejo um ano aí repleto de luz e bênçãos na vida de cada um de vocês, viu? Mais uma vez aí, né? Um feliz 2024, né? Para todos vocês, seguidores e seguidores do canal e do blog do Fábio Ferreira e do YouTube A minha gratidão a todos vocês Galera, é isso aí, vamos lá para o vídeo, vou mostrar aqui para vocês uma horta de tomate, viu? Horta de pimentinha, tá bom? Galera, é o seguinte, aqui eu estou no sítio Baixo Verde E eu estou aqui na horta de pimentinha aqui, viu? Horta de pimentinha aqui no sítio Baixo Verde E os meninos que estão trabalhando aqui hoje na horta aqui, ó O Lindomar, né? O Lindomar Ferreira, aquele rapaz que está vindo lá Na frente lá, ó Lindomar Ferreira E o nosso amigo Lindomar, né? O Carlinhos, o Edeilson, que trabalha aqui na horta E eles já estão colhendo aqui os frutos da horta, viu? Colhendo os frutos da horta A árvore de tomate aqui já tirada Colhendo os frutos, né? Isso é sinal que a horta, né? Está produzindo bem a horta de tomate deles Que eles plantaram aqui, né? Olha o Lindomar aí, pessoal Esse aqui é o Lindomar Ferreira Manda um alô aí para os seguidores aí, Lindomar Alô, pessoal, tudo de bom? Obrigado, irmão Andamos colhendo ali também, ó Olha aqui, pessoal, limão também, ó Limão, muito bom Agora nós estamos colhendo lá um pimentãozinho lá no final Pimentãozinho lá no final, né? Lindomar, qual são os gastos de uma horta de tomate dessa aqui? Para os seguidores aqui ficarem sabendo O que você gasta, o que você lucra O que você não lucra Depende muito da sorte Isso aqui é um jogo É um jogo, né, Lindomar? Por exemplo, agora mesmo está R$45,00 A gente recebe só R$40,00 É só nós empata Só empata, né, Lindomar? Só empata Você não tem lucro nenhum O gasto é muito, né? Agora depende da feira lá de Xanguá Se subir lá, aí nós ganhamos um dinheirinho Se não subir, só empata É, né, Lindomar? A trabalhada também é dura, é direto É dura a trabalhada, né? Agora mesmo já é pauverizado Já é pauverizado, né, Lindomar? Está aqui o trapo Já é pauverizado Poverizar com o veneno, né? É Botar massa, se não, dá cara de gato na tomate Eu sei Cara de gato é isso aqui, ó Ela racha todinha aqui em cima Ela racha todinha Se não pôverizar, dá isso aí Eu sei Valeu, pessoal Fica com Deus aí, tudo de bom Obrigado, Lindomar Obrigado pela participação aqui no vídeo Só os meninos que estão aqui trabalhando na horta E a hortinha, galera, é essa aqui, viu? Estou mostrando para vocês aqui A hortinha de tomate Muita tomate ainda Brotando Outras madurecendo Como vocês estão vendo aqui, ó As carreirinhas aí de tomate Aqui a casinha que os meninos ficam aqui Ela não é tão grande assim, galera, essa horta, viu? Mas é um trabalho, né? Trabalho decente, né? Do pessoal Trabalho com decência Trabalho direitinho, né? Trabalhando mesmo Na lavra, na lavoura, né? E importante isso, né? A nossa região serrana, né? A gente saber, né? Que a nossa região serrana Abastece outros lugares aí, né? E outro seasa Com tomate, né? Nós vamos fazer qualquer hora a festa da mate aqui, ó Para a quarta tirada, né? Para a quarta tirada, né? Para a quarta tirada já As tomates, né? E lá se rei uma benção de Jesus Cristo, ó Já veio o carro buscar, ó É o carro, né, senhor Jangai? É A benção de Jesus Cristo, aí Aí, pessoal O senhor Jangai está dizendo que o carro vai buscar tomate Mas foi tirado quantas caixas aqui, senhor Jangai? Foi tirado 242 caixas 242 caixas de tomate, pessoal, viu? Para vocês que são meus seguidores aí Mas foi tirado 242 caixas de tomate aqui E tem a tomate aqui ainda para tirar, viu, galera? Muita tomate, pessoal Muita tomate mesmo Galerinha, aí aqui é o seguinte Os meninos vêm aqui, ó Pregar para revender Nas feiras por aí, ó Nas feiras por aí Eles vêm pegar aqui na horta E revendem Nas feiras Aí você vende mais ou menos Uma caixa de tomate dessa por quanto, meu amigo? Aqui é barato Isso é duzentos contos, ó É duzentos contos Ó, porque lá no São Paulo, Rio de Janeiro Ele dá duzentos e pouco a caixa, mano Duzentos e pouco, né, senhor Jangai? É, ele está saindo da roça a quarenta e quanto, né, Zó? Está saindo da roça a quarenta reais Está barato, tá, não? Eita real, olha Está barato demais, viu? Mas barato que é bolo e fim de festa, pô Lindo, ó Se beber, briga com a mulher Beber, briga com a mulher, né, Lidão? Está feio? Está não Cadê agora? Cadê aí, ó Tem café não, para esse de maracu, ó? Tem lá, hein? Tá, filho Aí, ó Olha aí, rapaziada Meu canal no YouTube, pessoal, que é É toda a série de descontração, ó Descontração, os amigos Pessoal no Daimont De setecentos e dez reais Por dez e cinquenta e quatro Com quatrocentos e noventa à vista Em Sorvinha, em uma de nossas lojas Aproveite as nossas lojas E garanta o seu E ainda Dividimos em todos os cartões Uma multa sem fim Entregue-lá Lojas de sopa preto O bom Melhor você encontra aqui Desde mil novecentos e noventa A trinta e... Boa tarde, boa tarde, tá bom? Desce aí do seu. Está bom? Pronto. Melhor que eu não pagar a melhor que você aí não. Qual é essa daqui? Qual é essa? Deja de 16. Não é de 18. Nessa que 18 é? o e é para apurar uma minha casa velha aqui negra quando eu não tô vendo isso aqui a mostra aí Serraninha mesmo é só que galera cachaça serrana aqui da nossa região que a negada Consume Serraninha Eita, negrada Boa Vou botar um petisco aqui Pra tirar o gosto Aí é essa aqui, galera Pra vocês que são seguidores do meu canal No Youtube Essa aqui é a Horta de Pimentinha É a Horta de Pimentinha, galera Essa aqui é uma Horta de Maracujá Destilada aqui Maracujá, peroba Pessoas falam de duas formas Duas formas, né? Tem Maracujá e o peroba Pessoas falam do jeito que quiser Tá bem carregado aqui também O Maracujá Aí pra vocês aí que são meus seguidores Novos seguidores que estão chegando Olha aí, essa aqui é a famosa batata Viu, pessoal? Batata doce Muito bom, batata doce Aí pra vocês aí, meus seguidores Que estão chegando No blog, no canal do Flávio Ferreira Do Youtube É... Olha aí o feijão aqui, ó A plantação de feijão, hein, pessoal No meio da carreira de peroba, ó Tá vendo? Feijão de corda Olha aí a Horta aqui Essa Horta aqui Horta de Pimentinha, galera O dia hoje Tá limpo aqui no meu estado do Ceará Viu, galera? Limpo Da entrada do ano novo Do ano velho O canteirinho aqui de cebola de coentro, né? É... Da entrada do ano novo pro ano velho, né? De 2023 pro 2024, né? Deu uma chuvada Boa aqui no nosso estado do Ceará E é isso, galera Desculpa aí se o vídeo tiver chocado muito grande Viu? Eu vou Encerrando por aqui Esse vídeo e esse Conteúdo aí, tá bom? Se não tiver ficado muito bom o vídeo, hein, galera? Peço desculpa a todos vocês É só aí, galerinha Eu vou ficando por aqui, tá bom? Com mais esse vídeo Com mais esse pequeno conteúdo aí, tá bom? Se o vídeo não tiver ficado muito bom, viu? É... Mas Com certeza ficou sim, viu? Agradeço a todos os seguidores Inscritos aí do canal Aperto novamente as notificações Pra estar recebendo os vídeos Tá bom, galera? Um forte abraço Do Fábio Ferreira do YouTube Agradecer aqui o meu amigo Lindomar Ferreira O seu jangaia Por deixar aqui Eu Gravar este conteúdo aqui na Nas hortas aqui Deles aqui, tá bom? É... Comenta abaixo do vídeo aí, galera Deixa os likes Compartilha os vídeos, tá bom? Forte abraço Do Fábio Ferreira do YouTube A minha gratidão A todos vocês Seguidores inscritos aí do canal Tá bom? E do blog do Fábio Ferreira do YouTube Forte abraço pra vocês E aí